Música linda, povo do samba, mais uma inédita pra vocês, vamos lá Pra cantar junto, bem forte Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo E que tem a lalaiá Só pra te beijar E que tem a lê 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 Pra abraçar você E que tem a lalaiá Só pra te beijar E que tem a lê 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 Pra abraçar você Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor E quando o refrão chegar Você vai se apaixonar por mim, viu Quando o refrão chegar Você vai se apaixonar por mim, viu No balanço do meu cavaquinho Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo E que tem a lalaiá Vamos no coral Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo E que tem a lalaiá Só pra te beijar E que tem a lê 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 Pra abraçar você E que tem a lalaiá Só pra te beijar E que tem a lalaiá E que tem a lê 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 Pra abraçar você Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor E quando o refrão chegar Você vai se apaixonar por mim, viu Quando o refrão chegar Você vai se apaixonar por mim, viu No balanço do meu cavaquinho Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo Vamos cantar, povo do samba Assim vai Quero uma música linda Uma música linda Pra dizer que te amo Música linda